Sua missão é evangelizar as crianças. Através das crianças a gente quer atingir as famílias, porque nós vivemos numa cultura de ódio, de falta de compreensão com o próximo e falta o conhecimento, o conhecer a pessoa de quem é Jesus Cristo. Então nós que fazemos parte da obra da comunidade católica Shalom, na cidade de Picos, a gente está produzindo, promovendo este evento, que é o Service Kids, que é o Seminário de Vida no Espírito Santo para Crianças, que é um grupo de oração, onde essas crianças vão aprender a rezar de uma forma bem divertida, descontraída, lúdica, nada metórico, retórico. E a gente pretende atingir crianças numa faixa etária de 4 a 9 anos de idade, porque ainda somos poucos e nós queremos fazer um trabalho de base com essas crianças. E aí a gente vai estar fazendo no dia 20 e 21 de outubro, começando no sábado de 14 às 6 horas da tarde, e no domingo às 8 horas da manhã até o meio-dia. No meio-dia haverá uma pausa para o almoço, só que nós retornaremos a partir das 14 horas e encerraremos às 17 horas do domingo. Terá missa, adoração ao Santíssimo, e lá terá pregadores também que vão vir de Teresina, que vai estar facilitando o trabalho com essas crianças. Haverá também uma pequena taxa para gastos do evento, ornamentação, onde a gente vai estar cobrando um valor de 15 reais. E o local será no Centro Pastoral Donha de Huberto de Ikelborg, ao lado da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro Canto da Várzea. Para mais informações, a gente disponibiliza os telefones 8999-407-0015. Repetindo, telefone 8999-407-0015.